Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o JKN Gameplay na voz. Rapaziada, o negócio é o seguinte, feito o prometido em vocês, e vem enrolando vocês. Quer dizer, enrolando ou enrolando, né? Por conta de algumas coisas, não deu pra mim fazer o sorteio do canal. Nós vamos fazer o primeiro sorteio do canal agora dia 12 de fevereiro, quase eu me esqueço, hein? Rapaziada, o que que acontece? Dia 12 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite, eu vou soltar o vídeo anunciando o ganhador ou ganhadora do jogo Barry Food 2042. E rapaziada, como vai funcionar esse sorteio, né? Esse primeiro sorteio aqui do canal? É, eu vou precisar do nome de vocês, o sobrenome, nos comentários desse vídeo e o WhatsApp de vocês. Pra que o WhatsApp? Pra eu poder entrar em contato com o ganhador ou ganhadora do sorteio, né? O ganhador ou ganhadora do jogo. E assim que eu fizer o vídeo, eu já vou postar, 10 minutos antes eu já coloco a estreia, beleza? Aqui no canal, mostrando a vocês aí o ganhador ou a ganhadora. Vou entrar em contato assim que eu fizer o sorteio e vou pedir o dado dela, o endereço, tudo, pra poder enviar o jogo pra pessoa. Rapaziada, eu queria fazer um negócio diferente, mas infelizmente, né? Vocês sabem que não tá fácil pra ninguém. E então, infelizmente, eu vou ter que fazer um jogo mesmo, eu já joguei esse Barry Food, ele vai completar um mês que eu comprei ele, mas ele tá novo, 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 não tem nenhum arranhão nem nada, nem na capa tem. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, peraí, deixa eu pedir pra o Wallace segurar aqui. Segura aqui, pai. Pronto, segura aí. Ó, é esse jogo aqui, rapaziada. Tá bom aí, Wallace? Dá pra ver? Dá. Dá pra ver, rapaziada? Aí, ó. Mano, eu gostei desse jogo, porém, eu disse, pô, eu não tô em condições agora de poder fazer um sorteio via Pix, então eu vou fazer esse aqui, mano. Olha ele aqui, rapaziada. Jogo top, velho, top mesmo. Eu gostei. Pra quem gosta de conteúdo de tiro, essas coisas, ele é bom, tá ligado? Eu vou fazer esse, quem sabe mais pra frente eu faça aí, assim que a gente bater os 2 mil inscritos, eu faço um Pix e um jogo que eu tenho aqui também, que eu já joguei. Por exemplo, eu tenho o Dice Gone, Mídia Física também, e tenho o Resident Evil 2 Remake, né? Vamos ver, daqui pra lá, só Deus sabe, né? Vamos esperar que dê certo. Mas é isso aí, rapaziada. Eu espero que todo mundo dê pra participar, então já sabe como é que vai funcionar. Vou repetir de novo, pra ninguém se esquecer. Vocês vão colocar nesse comentário desse vídeo aqui embaixo, vão colocar o nome e o sobrenome e o WhatsApp de vocês, beleza? Pra mim poder entrar em contato assim que o ganhador ou a ganhadora ganhar esse jogo. Outra coisa, rapaziada. Também não esquece aí de deixar o like, porque o YouTube não tá cooperando com a gente. Muitos aí sabem, né? Que o YouTube tá tirando inscritos, tá tirando like, tá tirando inscrição, tá fazendo uma bagaceira só. Mas aí eu peço que vocês me ajudem deixando o like sempre, comentando, sempre divulgando também, mano, que ajuda muito. O horário do canal, rapaziada, vai dar uma mudada a partir de segunda-feira. Eu vou colocar na descrição e vou anunciar pra vocês também, beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Muito obrigado de coração aos 1.500 inscritos. Que Deus abençoe todo mundo, vai. Que esse começo de 2023 seja melhor do que o 2022, né? Lógico. E eu tenho fé em Deus que vai ser. E também o canal vai melhorar muito, muito, muito mesmo. Rapaziada, é isso aí. Tamo junto. Brigadão de coração. Um abraço do JKN. Falou. É nóis. E foi.